Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago para você, feita com todo capricho, com todo zelo, a correção da questão número 85 do vestibular 2024 da Unesp, primeira etapa, cujo tema é função quadrática, função do primeiro grau, um tema muito legal. É muito legal! A questão propõe o seguinte, seja a equação quadrática nx² menos x mais 1 igual a zero, em que n é uma constante real, com duas raízes reais, positivas e distintas. Assim, os valores de n que satisfazem essas condições são tais que... Então, trata-se de uma equação do segundo grau, uma equação quadrática. Então, trata-se dessa equação nx² menos x mais 1, e quer que as raízes delas sejam reais, positivas e distintas. Então, aqui o A dessa equação, o coeficiente do x², quem acompanha o x² é o n. O B, o coeficiente de x é menos 1, menos 1x, né? Menos x é menos 1x. E o C é 1. Então, aqui eu tenho algumas informações importantes. Se eu traçar o gráfico aqui, eu já sei do seguinte. Sempre, sempre, sem exceção, o C é o ponto de intersecção do eixo y. Então, aqui vai ser 1. Isso, em todos os casos, você olha o C, ele é onde o eixo y é intersectado. Então, aqui, para que essas raízes sejam reais e positivas, elas têm que estar para frente do zero. Então, a parábola tem que vir aqui, ó, concavidade voltada para cima. Porque, se você colocar desse lado, as raízes seriam negativas. Desse lado, são raízes positivas. Tanto o x₁ quanto o x₂ estão em uma parte do eixo x que é positiva. Então, vai ser mais ou menos essa parábola. Agora, o valor do n, os possíveis valores do n, a gente precisa trabalhar isso com delta. Quando o delta for maior que zero, a equação terá duas raízes distintas, reais e distintas. É esse caso aqui. Se o delta fosse igual ao zero, teria duas raízes reais iguais ou simplesmente uma raiz. Já se o delta for menor que zero, a equação não possui raízes em R. Então, vamos aqui obrigar isso acontecer, obrigar o delta a ser maior que zero. O delta, que é b² menos 4ac, tem que ser maior que zero. Então, o b² menos 1² menos 4 vezes o a, que é n, vezes o c, que é 1, precisa ser maior que zero, porque delta é maior que zero para que tenha duas raízes reais e distintas. menos 1² dá 1, menos 4 vezes n, vezes 1, menos 4n, maior que zero. Passo 1 para depois do sinal, ele vai negativo. Como aqui ficou negativo, eu multiplico por menos 1 e vou inverter tudo. Onde era menos ficou mais, onde era maior ficou menor. Tem que lembrar disso. Onde era maior fica menor, porque você está invertendo tudo. Onde era menos 1, fica mais 1. Isolando o n, ele é menor que 1 sobre 4. 4 estava multiplicando, foi dividido. Então, eu já sei que esse n tem que ser menor que 4. Só que, se você considerar esse n, ele não pode ser zero, porque se ele for zero, ele zera isso aqui, e fica uma equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau não tem duas raízes. Dá uma reta, só teria uma raiz, porque raiz é o valor de x. Agora, ele precisa ser, como já foi dito aqui, menor que 1 quarto. E também você tem que lembrar o seguinte, que na equação do segundo grau, você pega menos b, que aqui no caso já é menos 1, então vira mais 1, mais ou menos delta, que é quaisquer valores que sejam menores que 1 quarto, e que sejam também maiores que zero. Porque se o delta for zero, tem uma raiz só e diz que é para ter duas. E se eu dividir isso por dois n, veja, se eu dividir mais por menos, o resultado dá menos. E as raízes têm que ser positivas. Então, tem que ser mais, dividido por mais, para dar mais, né? Porque isso aqui que dá as raízes, daqui que dá as raízes, né? Aqui o delta vai ser menor que 1, porque o n é menor que 1 quarto, e delta é 4 vezes n, vezes 1, 4 vezes 1 quarto, 4 quartos que daria 1. Então, o delta tem que ser menor que 1, ou seja, o n menor que 1 quarto. Mas aqui o denominador tem que ser positivo, para ser mais no numerador, dividido por mais do denominador e dar duas respostas positivas. Então, os dois n do denominador precisam ser maior que zero, serem positivos. Com isso, se dois n é maior que zero, um n só também é maior que zero. Agora, eu preciso considerar essas duas possibilidades. A solução vai ser valores que estejam acima de zero, porque o n é maior que zero, e estejam abaixo de 1 quarto, porque é menor que 1 quarto. Aqui, ó, o n serão todos os valores que estiverem entre zero e 1 quarto, infinitos valores. Aqui, no caso, são valores maior que zero e menor que 1 quarto, e isso está descrito na alternativa A, de até a próxima videoaula. Espero muito que você tenha gostado da videoaula, e se você tiver gostado, eu te convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.